E agora no Shop Tour começa o momento Mix Móveis, que fica aqui dentro do Shopping Internacional de Guarulhos. Veja só as promoções das lojas magníficas aqui. Se você gosta de móveis modernos na sua casa, com design diferente, olha que a Castro preparou pra você. Essa mesa sensacional, com tampo em vidro, na metragem de 1,40 por 1. São quatro cadeiras. Gente, olha o design dessa cadeira, que lindo, super diferente. Lembrando que você escolhe a cor da madeira e a cor do estofado também. Agora olha o preço. De 3.800 por 2.670 à vista. O preço é imbatível, vem. Canto Sul é tradição no mercado. Há 60 anos de existência já, com 47 lojas. Vamos falar agora, gente, de promoção. Promoção boa pra você. Dá uma olhada nesse roupeiro, que fantástico. Isso aqui é madeira. Olha a espessura da madeira. Tanto é madeira que, ó, é madeira mesmo. Olha o preço dele. Tava 5.500 e agora tá por 3.800. Quer uma mesa pra você? Aqui você vai encontrar também. Mesa com tampo giratório sensacional. O tampo você pode tirar também. Lembrando que Canto Sul é fabricação própria e, claro, muita tradição pra você. Vem pra cá. A sua casa elegante com trentine. Gente, olha essa mesa que linda. Tampo em vidro. Essa é uma mesa maravilhosa. E o preço dela também é 3.290. Quer conforto pra sua casa? Olha esse conjunto de sofá. Dois, três lugares. Esse é o modelo Comfort. É confortável mesmo. O preço dele? 3.750. Pra sua sala ficar ainda mais bonita, olha esse rack mais painel. Na medida de 2,40. O precinho dele? 1.690. Trentine em 10 vezes sem juros. Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá. Andespuma há mais de 50 anos fabricando qualidade e conforto pra você. Gente, olha essa mesa que sensacional. Essa é a mesa elástica Pequim, porque você pode abrir ela. Olha que sensacional, né? Ela fechada tem 80 por 120 ou, se não, aberta. Ela fica 80 por 160. Ela acompanha seis cadeiras. O valor dela, 10 parcelas de 280 reais. E ela é todinha em madeira. Quer conforto? Andespuma tem pra você. Olha esse sofá maravilhoso. São várias cores. Ele é retrátil, reclinável, na medida 2,30 em pronta entrega. O valor dele, 10 parcelas de 199. É Andespuma pra você. E esse foi o Mix Móveis aqui no Shopping Internacional. Você gostou? Então corre pra cá. Lembrando que fica dentro do Shopping Internacional de Guarulhos, com estacionamento e a maior comodidade pra você.